Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 6 de dezembro. Um reconhecimento a estudantes e pesquisadores que fazem a diferença na ciência brasileira. Além da dedicação, um tema em comum, conservação da natureza e transformação social. O prêmio Jovem Cientista foi entregue no Palácio do Planalto. Foi a partir de uma pequena ideia que ela conseguiu desenvolver um grande projeto. Usando a casca do maracujá, esta estudante desenvolveu um plástico biodegradável que após usado se decompõe em 20 dias. Quando se faz o processamento da casca, para produzir suco, geléia, polpa, acaba-se gerando esse resíduo que é a casca. E aí, a partir da casca, eu fiquei muito instigada para descobrir o que se podia fazer com ela. Eu encontrei algumas outras aplicações, mas eu fiquei muito motivada a tentar propor uma solução realmente ecológica, ambientalmente amigável, que foi uma alternativa a esses plásticos que são um dos vilões do nosso século. E por que não pesquisar o manejo comunitário no Amazonas e criar um modelo de preservação do maior peixe de escamas do mundo, o pirarucu? A ideia foi avaliar esse manejo numa perspectiva ampla, que conseguisse captar esses benefícios que o manejo vem gerando nessa região. É uma grande honra receber esse prêmio e eu fico profundamente feliz com a possibilidade, na verdade, de estar divulgando e valorizando o trabalho que as comunidades rurais vêm fazendo na Amazônia, em especial no Médio Juruá. Estas pesquisas inovadoras estão entre as vencedoras do Prêmio Jovem Cientista, que neste ano teve como tema conservação da natureza e transformação social. Esse prêmio aqui hoje é um coroamento de que a ciência brasileira está crescendo, tem expectativa e é com ela que nós vamos resolver o nosso desenvolvimento nacional. Mais de 1.500 pesquisas de todo o Brasil foram inscritas no prêmio. Destas, nove foram selecionadas em três diferentes categorias. Além de ser um reconhecimento aos vencedores, este prêmio é um incentivo aos cientistas brasileiros e garante visibilidade à pesquisa nacional. Esse prêmio que coroa a nossa gestão, em especial no campo da pesquisa, da ciência e inovação, é a oportunidade que a gente tem de mostrar o talento dos brasileiros e o quanto eles podem render com o apoio do poder público e com o apoio do capital privado. O presidente Michel Temer entregou prêmios aos vencedores e destacou o papel da ciência e dos cientistas para o desenvolvimento do país. O nosso é um governo que valoriza a ciência e reconhece o papel fundamental do pesquisador. Nós fizemos questão de enaltecer e estimular as contribuições da comunidade científica para o desenvolvimento brasileiro. Temer também falou sobre o projeto Sirius, a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Uma coisa impressionante, você conhecer aquele projeto, você se sente otimista, você sente que o Brasil é um grande país. Nós que muitas vezes temos a mania do pessimismo, de desprestigiar o país interna e externamente, quando você vai lá, você diz o Brasil está ao lado das grandes missões do mundo. E lá, como aqui, está presente o pensamento científico brasileiro. É o pensamento científico brasileiro que faz avançar a tecnologia. Um adolescente está fazendo pesquisa e ser premiado por isso é para mostrar que nós, jovens, podemos sim mudar o mundo e propor soluções para os problemas da nossa sociedade. O prêmio Jovem Cientista existe há 37 anos e é a iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em parceria com entidades públicas e privadas. O país dá mais um passo no combate à violência contra a mulher. O governo vai criar um formulário nacional de avaliação de risco, que será chamado de formulário FRIDA. O documento orienta as equipes que recebem as denúncias para o correto direcionamento dos casos. Essa auxiliar de serviços gerais de 29 anos viveu com o companheiro por 9 anos. Já no primeiro ano surgiram as pequenas agressões, como puxões de cabelo, seguidos de violência verbal e psicológica. Mas as agressões passaram a ficar cada vez mais constantes e violentas, até chegar a surras de fato. Após cada briga, após cada agressão, ele voltava, me pedia desculpa, falava que ia mudar, que me amava, que eu era a mulher da vida dele, que não vivia sem mim e que aquela cena não ia se repetir. Há quatro meses, pediu para o companheiro sair de casa. Ele saiu, mas voltou fazendo ameaças de morte. Ela, então, decidiu denunciá-lo. Eu vi praticamente a morte de frente. Então, eu pensei, digo, não, isso não é amor. Porque eu vim trabalhar toda roxa, cheia de hematomas. E eu pensei, digo, não, quem ama não faz isso. De acordo com organismos de defesa dos direitos humanos, a violência doméstica não tem classe social e qualquer tipo de agressão deve ser denunciada. Uma arma contra esse crime é o DISC-180, um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, em todo o país. A denúncia é importante. A gente está diante de crimes e os crimes precisam, o agressor precisa ser responsabilizado por essa violência que ele pratica. Para se ter uma ideia, em 2017 foram 2.749 tentativas de assassinato. Até outubro deste ano, o número subiu para mais de 5.600. E em 2017 foram 24 feminicídios. E em 2018 já foi registrada essa mesma quantidade de mortes por esse crime. O Brasil lidera o ranking de violência contra a mulher. O problema é muito mais complexo do que tipificar criminalmente uma conduta e aplicar a pena correspondente. Trata-se, acima de tudo, de estabelecer políticas públicas de prevenção e de enfrentamento à violência doméstica e ir à raiz desse fenômeno por meio de políticas educativas. Preocupados com as estatísticas, o Ministério dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça assinaram um acordo com a União Europeia para a criação do formulário FRIDA, um documento que vai avaliar o risco para a prevenção e o enfrentamento de crimes relacionados à violência doméstica. Isso tem se demonstrado um mecanismo extremamente eficaz, estamos conseguindo dar um direcionamento melhor às denúncias, estamos com esse formulário podendo verificar qual a autoridade competente para a atuação, se é o Ministério Público, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar e tem se mostrado uma ferramenta extremamente eficaz. Não é um problema limitado ou confinado a uma única nação, a uma única prátria, mas é um problema mundial, é um modo de nos aproximarmos em torno de melhores práticas, de melhores soluções, mas sobretudo na cooperação necessária para avançarmos juntos em defesa da mulher. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, continua em Brasília. Vamos então ao vivo ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição, conversar com a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou amanhã aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele está reunido com os futuros ministros para discutir a estrutura que o governo terá no ano que vem. Nesta semana, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, informou que o governo terá 22 ministérios, sete a menos que a atual estrutura de 29 pastas. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já indicou 20 ministros. Falta conhecer quem serão aí os ministros de meio ambiente e direitos humanos. Renata, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. O cartão de confirmação com os locais de provas da segunda aplicação do Enem já está liberado. Basta acessar a página do participante no site do Inep. São mais de 2.700 inscritos que terão direito a fazer o exame por conta de problemas logísticos nas primeiras datas de aplicação do Enem em novembro. As novas provas serão nos dias 11 e 12 de dezembro em 16 municípios. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp 619-9867-8787. Uma boa tarde para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.